Uma nova atualização acabou de sair para o DCS e com ela veio a tão prometida tecnologia de multinúcleos, ou em inglês, Multithreading, abreviando MT. Essa tecnologia faz com que o jogo utilize mais núcleos do processador, melhorando a performance do jogo. Neste vídeo vou primeiro mostrar para vocês como ativar essa opção e depois vou mostrar um exemplo de como isso afeta seu jogo. Para começar, a opção Multithreading só está disponível para a versão Open Beta do DCS. Para participar do Open Beta na Steam, abre Steam, vá até seu jogo, clica com o botão direito em cima do ícone, seleciona Propriedades, selecione a opção Betas e nessa lista selecione a opção Open Beta. Se você não tem o jogo na Steam, vá no site da Eagle Dynamics, selecione Downloads, DCS e escolha baixar a versão Open Beta. Agora para habilitar essa nova tecnologia de Multithreading no DCS na Steam, basta clicar em Jogar, selecionar a opção MT Preview e clicar em Jogar. Se essa opção não aparece para você, clica com o botão direito em cima do ícone de DCS, selecione Propriedades, na aba Geral selecione em Opções de Inicialização, a opção Perguntar ao início do jogo. Para você que não possui o jogo pela Steam e sim direto pelo site da Eagle Dynamics, depois de atualizar o Open Beta, para utilizar o Multithreading, tem que abrir o jogo pelo executável dentro da pasta Beam MT que está dentro da pasta que o jogo está instalado. Por padrão, o jogo fica instalado dentro de uma pasta chamada Eagle Dynamics, dentro dela tem a pasta chamada DCS World Open Beta, e dentro dessa pasta que tem a pasta Beam MT com o executável que rodará o jogo com o Multithreading ativado. E qual o impacto de rodar o DCS com o Multithreading comparado com o era antes sem esse recurso? A minha configuração gráfica está aparecendo aí na tela para vocês, e meu computador é um processador Intel Core i3-10100F, tenho 32 GB de memória rodando a velocidade de 2666 MHz, a placa de vídeo é uma Galaxy NVIDIA RTX 3060 Ti de 8 GB. O jogo está rodando a partir de um SSD M.2 da HP modelo EX 920 de 1 TB e leitura de 3200 MB por segundo. A missão que eu usei é uma missão single player baseada no jogo Ace Combat, nela decola um F-18 e um porta-aviões supercarrier no Cáucasus, e vale observar também pelas imagens que ele está lotado de unidades e outras coisas que podem pesar no jogo. A missão também é cheia de triggers e unidades controladas pelo computador. Eu tentei repetir o máximo que eu fiz em um gameplay no outro, mas não ficou bem sincronizado, mas acredito que ainda assim dá para ver o que está acontecendo em um e em outro. De qualquer forma, vocês podem tirar suas conclusões qual está rodando melhor. Do lado esquerdo é o jogo rodando sem Multithreading, e do lado direito está rodando com Multithreading. Depois de assistirem a comparação, vou pedir um favor para vocês. Deixe um comentário relatando a experiência de vocês com esse novo recurso. Informa o computador que você tem, informa mais ou menos os gráficos que você está rodando, e qual a diferença que vocês tiveram. Quanto mais comentário estiver, mais informação tem disponível para a comunidade. São mais referências para outras pessoas que estão procurando informações, e até pessoas que podem ter soluções para você que está tendo problema, pode te responder e ajudar a consertar. Então, deixe um comentário, dá uma lida nos comentários, vê se tem algum que te interessa para responder ou que te ajuda. Vamos interagir e ajudar o outro aí. Espero que tenham gostado desse vídeo, e vamos voar. Vamos lá. Dodge 1, passing waypoint 1 at 350. Dodge 1, passing waypoint 1 at 350. Elite 2, passing waypoint 1 at 350. Tchau, tchau. 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 Tchau.